A gente vai falar de bastante coisas boas, que é o vereador do MDB, o Gustavo Rastelli, que está no seu segundo mandato, aliás, merecida a volta do Rastelli, porque trabalhou e mostrou que tem condição de ser, ou condições de ser um grande vereador. Gustavo, um abraço, bom dia, obrigado por vir aqui na nossa TV Mandatai. Tudo bem? Bom dia, Devair. É onde eu cumprimento a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira pela TV Batatais. Também gostaria de agradecer o convite mais uma vez, a oportunidade de a gente estar aqui, estar conversando com a população. Então, em nome do Devair Lima, eu cumprimento a toda a equipe da TV Batatais. Beleza. Rastelli, a gente inclusive citou aqui, porque você postou na rede social, aquela verba de 300 mil reais, essa verba vem direcionada para a saúde. É isso e como está esse encaminhamento? Em que pé está? Está chegando? Vai chegar? Já chegou? Como é que é? Essa é uma emenda impositiva, né, Devair Lima, do nosso deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB e líder da bancada dos deputados federais. Ele é um grande parceiro do município de Batatais, né, sempre que pode, ele tem encaminhado verba para o município. E esse ano, né, essa verba de 300 mil é impositiva, né, dentro do orçamento. Ele esteve indicando 300 mil para custeio para a Santa Casa de Misericórdia, a Asilo dos Pobres de Batatais. Esteve indicando também para custeio 100 mil reais para a Abadef e também 100 mil reais para a Comunidade Divina Misericórdia, né. Esse trabalho aí, né, essas indicações de emendas impositivas, elas vieram não através só do meu trabalho, né, mas sim do trabalho da bancada municipal do MDB, né. Sim. Através do meu trabalho, do trabalho do vereador Vladimir Menezes, do diretório municipal, né, onde eu cito aqui, né, o nosso presidente, doutor Luiz Lombardi, né, doutor Luiz Divaldo Lombardi. Então, aí, um trabalho em conjunto, né, do MDB Batatais, um partido forte e atuante no município, onde, através dos nossos pedidos aqui, do diretório municipal, a gente tem conseguido ajudar a cidade, ajudar a cidade na área da saúde, principalmente nesse momento difícil, né, onde a gente vive. O ano passado, o nosso deputado federal, Baleia Rossi, também, esteve enviando para Custeio, também, tanto para a Secretaria Municipal de Saúde, também para Santa Casa. Agora, eu não me recordo, no ano passado, foi uma de 200 mil e uma de 150 mil. Eu não lembro qual, se foi a prefeitura que recebeu 200 mil ou se foi a Santa Casa, mas, no total, as duas, o ano passado, também receberam 350 mil também para ajuda aí no combate aí da Covid-19. O que é uma emenda impositiva? O que é? A emenda impositiva, Divaldo, normalmente, os deputados, eles mandam recurso de duas formas. A emenda impositiva, dentro do orçamento da União, eles têm um valor que eles podem estar indicando. E essa emenda impositiva, por lei, o governo federal é obrigado a pagar. Então, essa é a certeza que chega aos municípios. E tem a outra, também, verba que os deputados também costumam enviar, são indicações. Eles indicam, dentro do orçamento, um valor. Isso tudo depende, quando é uma indicação, da questão financeira que o país é econômico, que o país está vivendo o motivo, muito questão partidária, aquela questão política, se, no caso, o chefe do executivo acaba liberando ou não essa indicação. Mas, emenda impositiva, independente do deputado ser situação, ser oposição, o governo, ele é obrigado a estar pagando essas emendas impositivas. Que legal. A gente sabe aqui em Batatais, né, que do MDB é você e o Vladimir. Eu e o Vladimir. Tem mais esse pessoal aí que dá o apoio para vocês também. Bom, em relação a essa verba de 300 mil, né, eu tenho certeza que vai ajudar e muito, né, porque o que a gente estava comentando aqui é em relação a vocês, vereadores, né, um consegue X daqui, o outro X ali, eu acho que é uma, é essa a função do vereador, né, principalmente no caso aqui do Juninho, que vocês têm aí uma, eu posso dizer, uma afinidade boa, né, parece que esse ano, ô Racer, eu não sei se você pode tecer aí um comparativo do ano passado para esse ano, em relação à sintonia que nós estamos tendo entre a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal. É, o meu perfil, né, Devar, a gente nunca teve perfil de oposição, né, a gente sempre constrói críticas, né, críticas construtivas com o objetivo de sempre estar ajudando, né, no mandato passado a gente também, eu falo que é um mandato independente, né, Devar, nem aquele mandato ali de situação nem de oposição, é um mandato que tem a intenção de colaborar com a população, colaborar com a cidade, aonde que a gente tenta trabalhar em conjunto com o Executivo, em conjunto com as secretarias, esse trabalho, como você disse, de tentar ajudar o orçamento do município, procurando nossos representantes aí, em nível de Estado, a nível federal, para que a gente consiga recurso, trabalhando ali também com ações dentro do município, com ideias, soluções, né, aquele trabalho construtivo mesmo em prol da população. E o que precisa ser melhorado, tentar conversar, tentar melhorar esse trabalho em conjunto, né. Então a gente veio, né, esse perfil nosso, né, de trabalho, já vinha assim no mandato passado, nesse a gente continua com esse perfil aí também construtivo, como você bem disse, né, também dá parabéns ali a todo o legislativo nosso, né, que entendendo essa situação que a gente vive de pandemia, viu que a gente tem que se unir, independente de partido, independente de ideologia política, é um momento ali onde todos se uniram, estão trabalhando junto ao Executivo Municipal, para que a gente supere logo toda essa situação aí, para que depois também a gente possa aí trabalhar também, para que a gente volte aí a recuperar a nossa economia do município também. Exatamente. Não, só quero lembrar que daqui a pouquinho ainda, logo após o nosso bate-papo aqui com o vereador Rastelli, MDB de Badatais, nós teremos as palavras da Bruna Tonetti, nós estaremos colocando aqui, né, a orientação sobre o teste da PCR, né, que vai acontecer a partir de hoje, e eu não sei mais ou menos quanto tempo nós vamos levar para fazer esses testes, mas em breve, em breve a cidade de Badatais, ela vai estar toda testada, né, todos os bairros receberão aí, todas as famílias, todas as casas, todas as residências estarão sendo visitadas, ou através de sorteio, ou através de uma forma que será criada, então isso aí vai ser muito bom para a nossa cidade, já é uma plataforma aí para a gente saber quem é, quem que está, quem é que não está, né, para que o tratamento possa ser feito antecipadamente. Maravilha, isso é ótimo, nós vamos trazer também a previsão do tempo, logo mais com a Marispam, e nós temos ainda a entrevista com a vereadora Andressa Furini, tudo isso aqui na nossa TV Badatais. Estou te perguntando se você concorda ou não com o fechamento da nossa região, também, né, o lockdown na região, né, muitos já fecharam, mas não são 100%, ainda tem muitas cidadezinhas aí abertas. O Matheus Souza, ele está dizendo aqui, que volte à Santa Casa da Misericórdia de verdade, ele gostaria que o atendimento fosse direto ali na Santa Casa, porque sendo, porque vem sendo só o nome. Para o meu pai internar lá, pela UBS local, só pagando o médico, e assim o doutor Ricardinho e o doutor José Augusto foi ótimo, embora ele veio a óbito, infelizmente, né, o Matheus. E o Matheus está dizendo aqui que já votou em você, né? Bom dia, Matheus, né, meus sentimentos aí, né, pelo seu pai. A questão, né, do internamento, de toda a questão, é o Sistema Único de Saúde, né, o Sistema Único de Saúde, ele é para todo cidadão, né, tanto brasileiro ou independente, né, que seja estrangeiro, que esteja dentro do território nacional. E a porta de entrada, ele é sempre pela unidade básica de atendimento de saúde, ou pela unidade de pronto atendimento, né, para se conseguir estar adentrando, né, no SUS, né, no Sistema Nacional de Saúde, até a questão, né, o Sistema Único de Saúde passa por um especialista. Antes do especialista, passa pela unidade básica, pelo clínico geral, do clínico geral ele encaminha, acaba sendo ali um trajeto um pouco maior, mas é para ficar igual, igualitário para todo mundo, né, porque antigamente existia, a pessoa ia numa consulta particular, fazia todos ali os testes, todos, e só no finalmente que ela procurava a rede pública para se economizar a hora que ficava caro o tratamento. Isso era injusto com aquela população que não tinha condição de fazer aquele primeiro atendimento num bed particular. Então, hoje, a porta de entrada, independente de que seja a pessoa, ela precisa, quando é um caso de internação, é pela unidade de pronto atendimento, ou se é um caso que ela precisa fazer exames, precisa procurar um especialista, ela precisa desde o início, ela precisa dar início na sua unidade básica de saúde do seu bairro, passando pelo clínico geral, passando pela avaliação do clínico geral, ele encaminhando para os especialistas e, assim, dando o procedimento desde a etapa inicial, né, então, para ser um sistema igualitário. Tá, beleza, então. Daqui a pouco nós vamos falar dessa visita de vocês no começo da semana em São Paulo. Só para rematar aqui o bate-papo com o Matheus Souza, ele, acho que não está satisfeito aqui com a diretoria do hospital, né, dizendo que tem que mudar, inclusive mudar o provedor, porque essa diretoria da Santa Casa, ela não é tão antiga assim, né, que é de posse, a Anila está há pouco tempo lá, e antes era o Silvio Bergamo, mas está aí registrado, eu agradeço, viu, Matheus, as suas palavras aqui, a sua participação. Quem mais aqui? Evandro Luiz está com a gente, muito obrigado, né, está dando um bom dia para você também. Tem mais gente aqui falando, né. O Moacir Biato, é verdade que no passado o governo federal mandou mais de nove milhões para batatais? É apenas uma pergunta, guarda ela aí que você vai responder o que você sabe aí também, né. O Marcelo Nogueira, grande bolão, um abraço, né, pessoa espetacular, o nosso grande bolão. E quem mais? Renato Costa, bom dia, bom dia aí, Renato. Muito obrigado também, né. E eu quero avisar aqui que amanhã, amanhã é sábado, às 19 horas, nós estaremos retransmitindo aqui a missa lá do Santa Rita, né, do padre Neuci, tá. Então nós tivemos aí mais de 4.700 pessoas acompanhando a última missa do último sábado, né, e esse final de semana nós vamos ter também. Eu vou falar dessa missa aqui, porque senão o Clarezinho não para de me passar recado aqui, né, Clarezinho. Você devia ser padre, Clarezinho, você entende muito de padre. Bom, antes da gente falar dessa visita de vocês, o que você sabe desses 9 milhões aí, daquela verba, né, que havia ficado o Zé Luiz, acho que é mais ou menos por aí. É, o valor específico, né, bom dia, né, para o Evandro, para o Bolão, o Moacir também fez a pergunta, a todos também que nos acompanham, o valor específico aqui agora, Moacir, a gente não vai saber falar, mas esse valor, ele veio para enfrentamento da pandemia, não só, né, também na área da saúde, né, como da própria assistência social também, como um trabalho que foi desenvolvido ali no centro comunitário ali da Vila Lídia, em parceria com a entidade, né, a Divina Misericórdia, onde eles atenderam ali os moradores de rua, com alimentação, banho, né, todo o atendimento ali também com psicólogo, terapeutas, e também na área de saúde, onde foi investido, né, esse dinheiro. Caso você queira, né, a gente passar ali uma prestação ali detalhada do que foi, apesar que esse valor que foi gasto, né, não posso te confirmar, né, o valor exato agora no momento, mas ele está no portal da transparência, ele tem todo ali o explicativo aonde foi gasto, os valores, com equipamentos, com medicamentos, com equipe técnica, talvez ali seja um pouco difícil para quem não tem ali um conhecimento, não está acostumado a entender no portal da transparência, mas eu estou à disposição, Moacir, precisar, o meu telefone é 992-24-4957, quiser, pode entrar em contato comigo, não só Moacir, como qualquer outra pessoa, a gente pega lá, no dia, imprime ali, do portal da transparência, a prestação de contas, da onde foi investido esse dinheiro, a gente senta junto ali, em conjunto, para estar explicando. Muita questão também, até segunda-feira, falando da viagem, a gente estava indo para São Paulo, e quem estava com a gente, o Silvio, que a gente foi na Secretaria de Estado, solicitar ali, um apoio para ampliação e construção dos novos leitos, ali da Santa Casa. Silvio Bergamo, que é diretor da Santa Casa. Sim, o Silvio Bergamo, superintendente da Santa Casa, ex-provedor também, ele estava comentando, algumas situações, um exemplo, até que, onde fala de uma quantia, a gente acha muito, é muito, é uma quantia alta, mas ele deu um exemplo lá, simples, no carro para a gente, que é uma situação até bem complicada. Um remédio, que ele falou que custava, antes da pandemia, antes de toda essa situação, custava por volta de R$ 9,99, hoje, se paga R$ 100, mais de 1.000% de aumento, um valor absurdo, não só, isso é um remédio, um exemplo, uma máscara, antes, que o hospital sempre comprou, não só o hospital, como a prefeitura, sempre comprou, e muita quantidade, pagava baratos, pagava centavos, nessas máquinas, nessas máscaras, nesses equipamentos, aí, de proteção individual, luva, máscara, entre outros tantos, pagava centavos, coisas muito baratas, isso subiu demais, R$ 4, R$ 5, R$ 10, aumento de R$ 200, R$ 300, R$ 400, e isso, a gente está falando, só ali, de insumos, de equipamentos ali, então, a gente tem equipe médica, o pessoal também, trabalhando, dobrado, a gente vê aí, a dificuldade de compra de oxigênio, o kit de intubação também, uma dificuldade, não só os municípios, como o próprio Estado, e a União também, tendo dificuldade de comprar, por falta de matéria-prima, então, tudo isso, acabou aumentando demais, os valores, infelizmente, onde os gastos, acabam sendo maiores também, mas estou à disposição, Márcio, um dia sentar, precisar, quiser, a gente está à disposição, a gente imprime toda a prestação, de contas, desse dinheiro, que está, no site da Prefeitura, no portal da transparência, a gente senta em conjunto ali, e para estar explicando. Essas verbas, que você acabou de citar aqui, essas 300 mil, depois tem mais algumas aí, não foi relativa a essa ida, de vocês agora, na segunda-feira, só me engano, parece que vocês foram, à procura do deputado, Vanderlei Macris, é isso? Essa verba, que você está dizendo aqui, vocês também foram atrás delas agora, nessa segunda-feira, ou é sério ou não? Não, essa verba de 300 mil reais, ela é do deputado Baleia Roça. Baleia Roça, também outro deputado, deputado estadual, que ajuda muito a nossa cidade, tanto eu, o Vladimir Menezes, o nosso parceiro, o vereador Vladimir, conjunto com o presidente, a gente teve, o presidente do doutor Luz Lombardi, a gente esteve em Ribeirão, em reunião com os deputados, onde a gente fez solicitações, para o município, várias áreas, educação, saúde, esporte, infraestrutura, aonde, desse pedido que a gente fez, nessa reunião do começo do ano, os deputados já começaram a enviar, de início, o Baleia Roça, ele fez uma indicação, no Ministério do Turismo, no valor de 500 mil reais, para reforma e estrutura, isso, eu falo no ano de 2021, já, no ano de 2020, também, teve várias outras emendas, também, que o nosso deputado, Baleia Roça, o Léo Oliveira, esteve trazendo para o município, e nessa reunião, que a gente fez lá, a gente conseguiu, o deputado Baleia Roça, indicou, esse valor de meio milhão, no Ministério do Turismo, o Ministério, ele aceitou, a Prefeitura, ela já fez o cadastro, de solicitação, desse pedido, onde eu falo, são duas situações, a emenda impositiva, aonde o deputado, destina para o município, e a obrigação, do governo federal pagar, e a outra, onde o deputado, indica, o recurso, aí depende, ali, da questão política, do executivo, de quem administra, no caso, o presidente, vai pagar ou não, aonde o deputado, Baleia Roça, fez a indicação, no Ministério do Turismo, e essa verba, foi aceita, então, o município, já fez, através da Secretaria de Obras, da Vanessa, ela fez, já, o cadastro do município, e esse dinheiro, vai ser investido, o bosque, o bosque municipal, o doutor Alberto Gaspar Gomes, em melhoras e reformas, então, esse dinheiro, ele está em trâmite ainda, né, a prefeitura, fez o cadastro, desse pedido, né, de reforma, lá, do bosque municipal, agora, foi mandado para Brasília, está fazendo avaliação, aí, tendo a aprovação, o ok, né, dessa aprovação, aí, do governo federal, do Ministério do Turismo, aí, sim, o município vai estar enviando o projeto de reforma do espaço, enviando o projeto de reforma, dando o ok, o Estado libera a verba para começar a reforma, né, as emendas impositivas, é, chegaram até na, no nosso conhecimento, na terça-feira, né, uma emenda de 300 mil, para Santa Casa, uma de 100 mil, para Abadef, né, e uma de 100 mil, também, para a Comunidade Divina Misericórdia, essas três impositivas, que o governo federal, é obrigado a pagar, lá, o cadastro, agora, ele mandou o ofício, comunicando que fez a verba, agora a Prefeitura Municipal, através, né, da Secretaria Responsável, né, no caso da Santa Casa, a Secretaria de Saúde, no caso das entidades, a Secretaria de Assistência Social, ela faz o cadastro dentro do, do Ministério, né, pertinente à sua pasta, referente a essa verba, fazendo esse cadastro, tem a parte burocrática, né, mas é mais rápido, está chegando, e isso, é, como eu disse, por lei, o governo federal, é obrigado a pagar. Tá legal. Bom, eu, eu fiz um acordo aqui com o Rastelli, né, falou, eu posso ir lá, mas eu tenho que sair 15 para as 9, porque eu tenho reunião 9 horas. Quero agradecer a sua vinda aqui, né, e só, pelo que você falou aí, né, no mínimo, nós temos 500 mil reais aí, que o Badatais poderá estar recebendo dentro em breve. Ô, Rastelli, obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí, continue sempre trabalhando aqui pela nossa cidade, e na verdade, você, é, vai estar trabalhando para o povo da nossa cidade, viu? Muito obrigado, agradeço a sua vinda aqui, e parabéns pelo, o seu desempenho na Câmara Municipal. Eu que agradeço, Devar, mais uma vez aí o convite e a oportunidade, né, da gente estar aqui conversando com a população batataense, né, gostaria também de deixar aqui, com o meu nome, do nome do Vladimir Menezes, né, de todo o diretório do MDB aqui, agradecimento ao deputado Balea Roça, ao deputado Léo Oliveira, né, como você bem disse, né, a gente já tem um meio milhão aí, já, de verba para o município, né, nesses primeiros cinco meses, a gente tem um meio milhão do turismo, né, que está para sair, então essa monta aí de já um milhão, é para o município no ano de dois mil e vinte, e a gente também aí tem as parcerias do deputado Léo Oliveira, que ele vai estar anunciando em breve aí, então nessa parceria aí do MDB, trabalhando para o município aí, se Deus quiser aí, nesse ano dois mil e vinte e um, grandes recursos, uma grande monta de dinheiro, em várias áreas, né, turismo, saúde, educação, né, para a gente tentar aí, estar ajudando o prefeito municipal, para estar ajudando a cidade, para ter um trabalho, para ter as políticas públicas, os serviços públicos aí de qualidade, para toda a população. Agradeço também a todos aí, que nos acompanharam aí nessa manhã de sexta-feira, pela TV Batataes, estou à disposição, né, vou, na hora que a gente estava falando, respondendo para o Moacir, passei meu telefone, vou passar de novo, é 992-24-4957, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, né, alguma ideia, alguma sugestão, a gente está à disposição aqui, o que a gente puder fazer, tiver nosso alcance, a gente vai estar sempre à disposição, para estar colaborando. Muito obrigado, e um bom dia. Falamos com o Gustavo Rastelli, vereador, na Câmara Municipal de Batataes, pelo UMDB. Nós, nós,